Esses vídeos estão ficando na capa do site? Os últimos sindicatos. Olá, boa noite. Sou Giovanna de Amoreira, presidenta do sindicato. E nós estamos começando mais um Momento Bancário. E hoje nós vamos falar sobre os principais problemas, demandas dos bancários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E para falar, porque no outro Momento Bancário, a gente falou sobre os principais problemas dos bancários dos bancos privados, desses grandes bancos. Então, hoje nós estamos conversando com o pessoal dos bancos públicos. E a gente tem aqui Ernesto Izumi, Ernesto que é bancário do Banco do Brasil e é diretor da executiva aqui do nosso sindicato. Boa noite, Ernesto. Boa noite, Giovanna. E a gente também está aqui com Dionísio Reis, que é bancário da Caixa Econômica Federal. É também dirigente da executiva do sindicato e acompanha a comissão de empresa dos bancários dos empregados da Caixa Econômica Federal. Boa noite, Dionísio. Boa noite, Giovanna. Bom, nós mandamos uma pergunta para os bancários, o Ernesto e Dionísio, perguntando para eles o seguinte, qual é o principal problema do bancário do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal? E nós tivemos aí, vários bancários mandaram resposta para a gente, comentários, perguntas. Eles dizem o seguinte, um fala que o Marcos Cabral, ele fala o seguinte, o bancário deveria ganhar insalubridade e periculosidade. É verdade, ele deve trabalhar em agências, esse bancário aqui, né? Todos os sentidos, é muito cobrado. A gente vai comentar um pouco sobre esses assuntos. Aí, a Lanice do Banco do Brasil, ela fala o seguinte, falta funcionários no Banco do Brasil. Aí depois o Ernesto vai falar também, nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui, ó. Aí tem um outro que fala, morosidade no atendimento, internet bem que sem mais informações, pouco reconhecimento e sem hora extra. Isso aqui, será que está falando da Caixa Econômica Federal? Aqui não diz que banco que é, né? A Naí está falando disso aqui, provavelmente é da... Muita cobrança, muito trabalho, pouco resultado, sistema falho. Ah, com certeza a Caixa. Todos os meses, inconsistência, sistema sempre incerto, cobrando serviço já efetivado, etc, etc. Aí a Magna fala o seguinte, não valorizar... Valorizar, está falando de um grande problema é não ter a valorização dos empregados. Aí tem outro bancário aqui, o Valdir fala das metas, não diz que banco que é, mas fala que as metas de vendas de produtos são absurdas. Bom, e a gente tem, tem uma pergunta aqui de um bancário, mas é... Não, ele pergunta sobre o imposto sindical. Ele diz o seguinte, ó, que dia, quando é que vai ser devolvido o imposto sindical? Bom, nós devolvemos o imposto sindical para os associados e nós, a partir do dia 24 de junho a 13 de julho, vai começar, você pode entrar no site e pedir a devolução. E a partir do dia 15 de julho, a gente acredita na conta do bancário sindicalizado que eles têm, cadastra esse valor, né? Bom, e tem aí um bancário que fala da falta de empregados e metas, a bancária, a Vanessa, fala da falta de empregados e metas abusivas. Isso tudo cabe tanto para a Caixa Econômica Federal quanto para o Banco do Brasil, né, Ernesto? É verdade. E aí tem uma outra bancária aqui da Vila Esperança, delegada sindical, ela fala da falta de funcionários, da Caixa Econômica Federal, né? E a Deise, a Deise está falando aqui da falta de funcionários e toda a consequência disso, né, acúmulo de serviços, né? Aí tem outro aqui que fala que o grande problema da Caixa hoje é não ter funcionários, falta de funcionários. Aí ele fala do adoecimento, do estresse, tarará. Bom, o Wagner está falando da pressão e do assédio. Bom, antes de eu ler todos os comentários, eu queria que vocês já tenham aqui assunto para caramba, né? Bastante. Você viu falar de os bancários do Banco do Brasil e da Caixa, ambos estão falando do problema da falta de funcionários. Então, vamos, Ernesto, como é que está? Eu acho que é bom conversar com as pessoas. Nós fizemos um esforço muito grande na campanha salarial passada, né, para repor, colocar a inclusão, a reposição de 3 mil funcionários, a contratação. Isso está sendo feito, já foi feito? Vocês têm, o banco tem repassado esses números? Como é que está? A comissão de empresas acompanhou isso? A última informação, ela é do mês de março, né, que já tinham 12.700 contratações, né, e agora vai sair o balanço, né, novo, né, o balanço trimestral, onde deve trazer o número completo. Mas o problema é que mesmo contratando 3 mil também tem saídas, né? Então, agora a gente vai ter uma dimensão clara do que foi, se foram esses 3 mil. Eu acho que foi um avanço, mas ainda é insuficiente. Não tenho dúvida disso por conta da quantidade de manifestações. Essa falta de funcionários, o grande problema está nas agências, não é mesmo? Sim, nas agências, mas alguns departamentos também, porque com o aumento dos negócios, por exemplo, na área de crédito imobiliário, tem muito serviço lá, do ponto do banco agora está começando a terceirizar uma parte dos serviços. Que é outro absurdo, né, terceirização. Dionísio, como que está aí na caixa? Bom, Giovanni, eu achei interessante a primeira colocação do bancário, colocar a questão de salubridade e periculosidade. Mas, na verdade, o embate que a gente faz, não é que o bancário, o trabalhador seja ressarcido por esse sofrimento, mas sim tentar cessar esse sofrimento, que é a sobrecarga de trabalho, que é o perigo, que é a falta de infraestrutura nas agências, acarreta no trabalhador. Na caixa, a gente tem tido grandes avanços na contratação, só que a caixa tem aberto também muitas novas agências. Hoje está por volta de 3.314 agências, 3.400 agências no Brasil. Estava abrindo 500 agências por ano, não é? Exatamente, né, a gente, os bancários da caixa, junto com o sindicato, lutaram para que a caixa fosse um forte banco público, né, e tem conseguido isso, né, dobrou o número de bancários, pegado do começo dos anos 2000 para cá, dobrou o número de bancários. No entanto, para atingir a demanda da caixa como banco público, para fazer o seu serviço, para prestar o seu papel social, a caixa tem que abrir novas agências, tem que abrir com condições para os trabalhadores, então com o número adequado de trabalhadores por local de trabalho. Então, a gente tem reivindicado muito, junto à caixa, a questão do aumento de trabalhadores por setor, né, porque você tem um problema que o cliente chega na agência, precisa ser atendido por algum setor, e o setor que vai atender ele, às vezes, tem um trabalhador só trabalhando, independente de ter muitos trabalhadores naquela agência, aquele trabalhador fica sobrecarregado. E, às vezes, você olha, né, agências que têm uma demanda grande e têm poucos funcionários, alguém cedido, alguém de licença, né? Essa questão de contratação pega também na questão de infraestrutura. Você tem as áreas que dão suporte para a rede, para as agências, como, por exemplo, a retaguarda, a questão da logística e a questão da TI. Muita gente falou do sistema também, né? E essas áreas, elas não cresceram na mesma medida que cresceu a rede. Então, a caixa foi abrindo novas agências, contratando mais gente, e as áreas que fazem suporte para a rede não cresceram da mesma forma. Então, a gente tem essa demanda também de investimento na parte de infraestrutura da caixa, para que melhore a questão da TI, a questão da logística, e que, senão, vira um jogo de empregado contra empregado. A gente tem na retaguarda, por exemplo, locais que tem só um trabalhador na tesouraria fazendo trabalho de retaguarda, de conformidade nas agências. Isso acaba fazendo isso atrasando a agência e isso acaba acarretando conflito entre os empregados. A gente viu muito isso nesse ano, que nós tivemos um calor anormal, né? E as agências da caixa, não só da caixa, dos vários bancos, mas da caixa a gente sentiu muito isso, né? Que a área que dá a retaguarda não tinha gente suficiente para atender todos os problemas que a gente estava tendo. A gente fazia paralisação, fazia atividade, tentava fazer negociação e uma das coisas que a área reclamava era a falta de gente. Exatamente. Para dar esse suporte, não é isso que você está falando? Acontecia isso, jogava também trabalhador quando trabalhador, porque o empregado da logística às vezes era um para atender a 30 agências. Daí dava problema em 10 agências por conta do calor e aí ficavam os trabalhadores das agências reclamando daquele trabalhador. Muitos empregados, inclusive da área de logística, tiveram nessas empreitadas nossas de fazer um embate com o banco, também sofreram com a sede até da chefia. A gente teve que atuar até para garantir lá o trabalho, a condição de trabalho para esses trabalhadores. Dionísio, tem uma pergunta aqui da Paula. Ela diz o seguinte, muitos bebês estão sendo sobrecarregados por conta do fluxo de clientes. Ela fala que tem setores que deveriam ter mais empregados, auxiliando para o atendimento, porque a demanda é pesada, a demanda é pesada. Na mesma agência, pode-se ver um setor de carteira de clientes lotado ainda até as 17 e outros já esvaziados aos 16. Ela está dizendo o seguinte, que tem que ter um melhor remanejamento e aproveitamento dentro da agência. Como é que um setor que tem mais demanda está tendo pouca gente, outros que tem mais demanda está tendo mais gente. porque a Caixa tem deixado a questão do atendimento social um pouco de lado. Então, você tem menos trabalhadores atendendo a população. Quando a gente fala melhores condições de trabalho, também fala melhores condições de atender a população. Aí é a questão das filas, quando a gente reclama de mais empregados, é menos sobrecarga no trabalhador e menos fila também para os clientes. Nessa questão que ela está colocando da distribuição, entra no debate que a gente faz de mais trabalhadores por setor. É porque o banco tem colocado os trabalhadores dentro da agência, muitas vezes, como coringa. Então, eles fazem tudo. Também tem isso. É até um reflexo um pouco diferente do que ela falou. Todo mundo faz tudo. Só que, assim, como volta tudo para o negocial, então quem não está vendendo, está fazendo atendimento social. Então, é menos trabalhadores para aquela área. E, às vezes, também a Caixa acaba utilizando dos correspondentes para fazer grande parte do trabalho que devia ser feito nas agências. Muitos trabalhadores ficam, às vezes, na frente da agência solicitando que os clientes não entrem, que vão para a lotérica, que vão para os correspondentes. E, aí, a Caixa está se omitindo do seu papel social. A gente defende que tenha mais trabalhadores. Você parece que está falando do Banco do Brasil. Está igual. A situação está muito difícil no Banco do Brasil. Nós estamos chegando ao final desse bloco. Eu só queria responder aqui a dois e-mails. Um é do Sérgio Borges e ele fala assim, eu sou funário da Caixa no sul de Minas Gerais, de Minas. Esse ano terá a eleição. Estão circulando notícias que, durante o governo Dilma, estão sendo levantados dados onde mostram que a Caixa e Banco do Brasil brigam pelos mesmos interesses. E isso gera, nesses consultores, a necessidade de privatização. Gostaríamos de uma posição da presidenta. Trabalhamos todos os dias para colocar em prática os programas do governo federal junto à população. Não podemos acreditar que tudo isso seja por nada. Aguardamos. Obrigada. Bom, eu não sei de que presidente você está falando. Se sou eu, eu posso responder. Se for a outra do Brasil, a presidenta Dilma, aí a gente tem que ir cobrar dela, mas não posso responder por ela. Da minha posição é o seguinte, é óbvio que nós somos contra a privatização, né? Nós lutamos contra a privatização da Caixa e Banco do Brasil. E, aliás, quero te dizer uma coisa. Não acredito, muito pelo contrário. Todas as vezes que nós ouvimos a presidenta, o governo Dilma falar sobre isso, defende e sabe da importância dos bancos públicos, porque a gente viveu, em 2008, toda essa crise internacional, essa crise financeira que assolou os Estados Unidos e os países centrais, essa crise toda aí, que tem impacto no mundo inteiro, né? A gente viu o quanto foi importante ter bancos públicos que mantiveram a oferta de crédito. Exatamente. Basta você olhar os balanços dos bancos, os bancos privados diminuíram a oferta de crédito. Quem manteve, quem aumentou para manter a oferta de crédito no país foram os bancos públicos, né? E isso foi fundamental. Fundamental para continuar, o país continuar crescendo, né? E para que a gente continue gerando empregos. E, né, basta ver aí o resultado da geração de empregos do ano passado e o que já tem nesse ano, né? O Brasil continua gerando empregos, né? Então, a nossa posição é sempre defender. E nós não defenderíamos um governo que defendesse privatizações, você pode ter certeza, né? O presidente, que eu saiba, não defende a privatização, né? O PT não defende isso, né? Pelo contrário, tem posicionamento já dito quantas vezes. Nós não defenderíamos jamais um governo que defendesse privatizações. Bom, então nós vamos fazer o intervalo. No próximo bloco, a gente começa já com aquela outra e-mail que eu falei que ia responder também. Bom, então nós vamos fazer o intervalo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, ele gostaria de perguntar como a presidenta, e aí de novo, minha dúvida, eu creio que essa presidenta aqui sou eu, né? Entende a forma de manter o Banco do Brasil como um banco comercial disputando com o Itaú, por exemplo, e ainda manter esse vínculo agrícola, ou seja, manter o trabalho do financiamento para a agricultura familiar, com poucos funcionários na agência. No fundo, o Marcelo está falando de poucos funcionários. Eu vou te dizer, Marcelo, que é a minha opinião. A minha opinião é a seguinte, a agricultura familiar é imprescindível para o Brasil. A maior parte dos alimentos que chegam na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. E uma das coisas que mais fez o Brasil crescer nesse último período foi exatamente ter financiamento para a agricultura familiar. Acontece que os bancos privados nunca contem seu papel social e deveriam cumprir, porque eles são concessão pública. Então, eles não têm crédito para a agricultura familiar. Quem tem é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que são bancos públicos, e que o governo investiu nessas linhas de crédito especiais. O Banco do Nordeste tem bastante. Então, nós defendemos essa linha de crédito especial. Eu entendo que o seu questionamento é o excesso de trabalho e poucos funcionários para fazer, para cuidar desta... E eu disputar com o Itaú... Veja, o Banco do Brasil e a Caixa são bancos públicos. Os bancos são concessão pública. Eles deveriam cumprir seu papel social e não ficar disputando o mercado simplesmente. Então, a minha opinião é esta. Tem que ter mais funcionários para quem possa atender melhor a população e não ficar sobrecarregado. O que você deve estar passando, Marcelo, é sobrecarga de trabalho lá na sua agência. Isso é um absurdo. E nós temos que tomar alguma providência. É sempre colocar nas pautas de negociação, cuidar lá para que a agência do bom princípio, não só a agência do bom princípio, mas a agência do bom princípio e do bom Brasil tenha mais gente, porque alguém está ficando sobrecarregado e você, pelo jeito, é um dos funcionários. E eu queria que o Ernesto aproveitasse e fizesse um comentário. Muita gente falou sobre assédio moral aqui também, viu? No Banco do Brasil. Com certeza. Da pressão, as metas abusivas. Certamente o Marcelo deve estar sentindo também esse impacto aí. Então, várias perguntas falam isso. Olha, o Wagner pergunta pressão e assédio, o grande problema. Aí tem um aqui, depois eu queria que você comentasse até aproveitasse aí, falta de substituição no Banco do Brasil. Falta de incentivo, preparo e perspectiva. Aqui ele também está falando de carreira. Sim, com certeza. O problema é o seguinte, com essa lógica do Banco do Brasil disputar mercado com o Banco privado, com o Itaú e com outros bancos, no mesmo patamar, acaba que você precisa de muito mais estrutura, né? Porque você tem que se dividir entre um banco público e um banco comercial. Então, o que falta mesmo é a mão de obra. Então, a gente tem que continuar cobrando, né? Aí acontece, nesse processo, a gente recebe denúncia toda hora e todos os dias pelo canal, porque agora nós temos um acordo assinado, né? Que é um programa para combater o conflito no meio de trabalho. Chega a denúncia para a gente, a gente faz a denúncia. Já tivemos informação de que alguns casos, deu até resultado, onde teve punições contra autogestores, né? Que por algum motivo estavam fazendo assédio moral, né? Às vezes também são pressionados por cima, mas não dá para justificar assédio moral por conta disso. Então, o que a gente tem feito? Tem feito atividade, tem que continuar com a atividade de protesto, mas também buscar negociação. Então, foi importante algumas cláusulas, né? Foi proibir mandar torpedo para o pessoal no telefone privado, ou então proibir ranqueamento. Mas a gente continua com problema, e muitos problemas também com venda casada, por causa que nessa sanha de vender e vender produto, às vezes acaba tendo venda casada, né? E depois, na hora H, na hora que o funcionário é chamado a responder por aquilo, o punido acaba sendo o próprio funcionário, não a empresa. Sendo que é uma lógica de produção de vendas nesse sentido. Então, a gente tem que conseguir combater isso. Então, a gente tem que discutir com o banco as metas, porque as metas são muito altas, não dá para exigir um lucro tão grande como a gente tem visto que o banco tem exigido, né? E arrancar o colo do funcionário, né? Que é o que, de fato, aconteceu conosco, né? E a ascensão profissional é tudo para eles. Esse pessoal, hoje em dia, entra com um salário de concursado, mas imediatamente, um ano depois, ele quer uma promoção. E há muita reclamação com os processos de promoção, de que são viciados ou tem algum problema de favorecimento. O problema da seleção, como é que você faz? Temos que negociar isso também. Escolhe as pessoas para promover, né? Faz pauta a nossa pauta, é uma pauta que eu acho que é muito importante, porque hoje tem muito comissionado. Então, a gente tem que investir mais nesse processo. A proibição, por exemplo, de promover para gerente uma pessoa que tem denúncia de assédio moral, acho que foi uma coisa importante também. Você entrou no acordo do Banco do Brasil ano passado, foi realmente bastante importante no combate ao assédio, né? Quer dizer, se você quer ser chefe, quer ser promovido, se tiver denúncia, e se você for um chefe caracterizado como assediador, você não vai ter promoção, né? Isso é fundamental. Dionísio, tem muitos bancários da Caixa que falam também de pressão, assédio. E, no intervalo, chegou aqui uma pergunta do Edson, ele diz o seguinte, Na minha opinião, o principal problema é a falta de motivação na Caixa. Motivação pode ter a ver com várias coisas, né? Isso é uma questão... Lógico, a questão do assédio moral também desmotiva bastante, todas as questões de condições de trabalho desmotivam bastante. Mas, para o empregado da Caixa, fica principalmente, fica um sentido de estar carregando essa tarefa árdua da Caixa nas costas. A gente tem um banco com uma tarefa, uma missão muito honrada, né? De fazer esse papel social que todo banco, como uma concessão pública de serviço, deveria fazer. A Caixa faz, faz a mais que o banco, né? E o empregado Caixa tem essa consciência, por bem ou por mal, ele tem essa consciência, porque ele carrega a tarefa de fazer isso e sente desvalorizado, muitas vezes. Muitas vezes, ele se sente menos que um banco, né? Quando não tem condição de atender aos clientes, no ritmo que ele gostaria, da forma que ele gostaria. Quando não tem condições, não tem sistemas, não tem formas de atender a população da forma que ele gostaria. E pelo banco, é deixar ele nessa situação. Às vezes, ele se sente isolado, né? Uma das formas de assédio moral que a gente tem percebido no banco é a questão da sobrecarga e o debate que se faz e que o trabalhador não tem capacidade, já que ele não conseguiu resolver aquele bolo de coisa que foi dado para ele resolver, ele não tem capacidade. Uma coisa, Dionísio, eu queria até que você falasse, que uma cara que perguntou da questão da hora extra, falou que não paga hora extra. A gente discutiu isso na campanha passada, né? Conseguimos alguns avanços, que eu acho que a gente tem que continuar na luta para avançar ainda mais. Muito importante esse debate. A questão da hora extra, para começar, vem sendo tratada, inclusive, pelo banco, de uma forma errada. O banco coloca um índice de economia de hora extra dentro do acompanhamento de resultado do banco. Ele cobra metas de redução de hora extra. Para o movimento sindical e para os trabalhadores, eles percebem isso na ponta, a hora extra é sintoma da falta de trabalhadores. Então, o banco não tem tratado dessa forma. A gente conquistou para agências com menos de 15 trabalhadores o pagamento de 100% das horas extras. Então, não se exige a compensação de horas. Isso é muito importante para encarecer essa hora extra e para que não seja feita essa hora extra, não seja obrigado aos trabalhadores a fazerem essa hora extra. Mas eu acho que não cabe aos trabalhadores reivindicarem fazer hora extra. A gente lutou tanto pelas seis horas, por uma baita de uma greve em 85, conquistamos a partir de 86 a questão das seis horas na Caixa Federal. E acho que é importante a gente se apropriar dessa conquista. Ter o nosso trabalho ali, valorizar o nosso trabalho através da luta, através das campanhas nacionais, mas não fazer isso através de hora extra, porque hora extra causa adoecimento também. E afasta os trabalhadores da família. Mas a gente vem, ano a ano, indo para cima da questão da hora extra e começamos a conquistar questões que vão encarecer essa sobrecarga de trabalho, que, na verdade, a hora extra para nós, para os trabalhadores, é sobrecarga de trabalho. Não é questão de gasto a mais da empresa, custo, como é colocado. Muito bem. Bom, a gente vê que vários problemas citados aqui, muita gente falando de dois grandes problemas, eu diria que é dois grandes problemas, que é a falta de funcionários, que vem sobrecarga, trabalho, adoecimento, e a pressão, a cobrança, as metas, que também gera, consequentemente, o adoecimento. Aí a gente vai olhar o lucro do Banco do Brasil, ano passado, teve um lucro de 15,7 bilhões de reais, com 29% de crescimento, claro que aí teve a questão da... BB Seguridade. BB Seguridade. E da Caixa Econômica Federal, um lucro de 6,7 bilhões, com crescimento de 19,2%. É corte. Quer dizer o seguinte, o bancário está trabalhando muito, e tem muito resultado. E a gente, e muita sobrecarga, aí tem reclamação de sobrecarga, e de assédio, pô, isso é um absurdo, né? O trabalho não é um lugar para adoecer, é um lugar para a gente ter cidadania, não ganhar adoecimento e descontentamento. O ambiente de trabalho tem que ser bom. Bom, para finalizar, eu queria dizer que fora esses assuntos que a gente tratou aqui, o que mais? O que vocês têm? Tem alguma colocação? Então, eu queria passar aqui para o Ernesto e para o Dionísio fazer essa consideração. Eu coloco, até para a preocupação dos colegas que põem preocupação com a privatização, a importância que tem a organização dos trabalhadores para defender a sua empresa. Acho que, junto, se organizando no sindicato nos anos 90, apesar de ter um governo do PSDB, os empregados da Caixa conseguiram defender essa empresa para que ela não fosse privatizada. E isso é muito importante que se mantenha essa organização, que os trabalhadores aumentem essa organização. A gente tem a possibilidade de ter um delegado sindical por local de trabalho, um representante SIPA por local de trabalho. Isso é importante. Também é importante fazer o debate sempre que a empresa coloca as questões para a gente, a gente fazer o debate com os colegas, conversar com os colegas para fazer a organização. A Caixa colocou para a gente o lucro e o debate que a Caixa fez sobre a sustentabilidade dela era que, em torno de um share de crédito, se manter a fatia de mercado de 20%, ela consegue manter a sustentabilidade. O que a gente vê nos locais de trabalho e pelas questões que são colocadas para a gente é que não é sustentável da forma que está colocado. E não é sustentável não por inadimplência, por qualquer questão do banco que está sendo gerido lá da forma que ele está. Ele não é sustentável por uma questão humana, pelo adoecimento das pessoas, pela sobrecarga que elas sofrem. E os trabalhadores têm que se organizar, têm que vir ao sindicato, têm que se organizar das formas que puderem para resistir a isso, porque isso também no futuro, a gente não sabe, futuro a Deus pertence, pode ser uma opção terceirizar esse serviço, sim. E aí a gente tem que defender, da mesma forma que foi colocada a questão da Dilma, ter colocado os bancos públicos à frente, fazer o serviço de crédito, que estava deixando de ser feito pelos bancos privados, a gente vai ter que defender o nosso banco para ele continuar sendo público. E a gente tem que se organizar para isso. Ernesto? O Banco do Brasil, eu tenho que dizer o seguinte, nos últimos 10 anos, a gente teve avanços em remuneração, várias conquistas, porém, o sentimento da maior parte dos funcionários, que são novos funcionários, inclusive, é que nunca esteve tão ruim no ponto de vista de condições de trabalho. É que eles não sabem na história, na época de 94, nós fomos privatizados, o Banco do Brasil ia virar Banco do Brasil, porque era um projeto de privatização também. Em um dia, nós perdemos 15 mil funcionários demitidos de um plano de demissão terrível, com muita gente triste, chorando, teve 30 suicídios no ano. Então, era um período terrível na década de 90. Mas o pessoal hoje no Banco do Brasil é muito novo, então, não tem essa história toda. Mas, o que a gente tem que fazer? Nós temos que continuar cobrando, porque tem um problema, a gente vai para as campanhas, a gente precisa de mais participação, porque sem participação, a gente também não tem como se fazer ser ouvido, porque o banco passa a pesquisa de clima e os funcionários, eles respondem muitas vezes que está tudo bem, o clima organizacional está tudo bem, tudo positivo, então, o banco vem e esfrega a nossa cara muitas vezes, números como esse daí, dizendo assim, está tudo bem, e a greve, como é que está? Então, a gente tem que investir mais em mobilização, e para isso, não adianta a gente, por exemplo, ir para uma assembleia e aprovar uma greve, depois eu vou para a praia. Na verdade, nós temos o seguinte, é procurar os seus colegas, vir para o sindicato e ajudar a mobilizar mais gente, porque se a gente cada vez ficar a fazer a greve só minha do Ernesto, a greve do Ernesto, não, tem que ser a greve da categoria, todo mundo junto, se mobilizando, então, esse é o recado, para melhorar a condição de trabalho é só com participação, se isso não tem solução. Eu acho que tem, vocês têm toda razão, e esse problema que aparece aqui no Banco Brasil, na Caixa, a gente vê também nos bancos privados, assédio, falta de funcionários, mesmo as reclamações, metas abusivas, é a forma de gestão que os bancos adotaram. a gente, a forma de gestão não só dos bancos, você vê muitas empresas com a gestão por resultado, e uma gestão que adotou o assédio como uma forma de cobrança, de chegar naquele resultado, chegar a todo custo. Esse é um grande problema que nós precisamos discutir na categoria como um todo, essa forma de gestão, por metas abusivas, que são construídas de cima para baixo, que o funcionário não tem a menor condição de alterar aquela meta, a pessoa que executa não, a pessoa que executa é uma marionete, ela não tem a menor condição de alterar aquela meta, dizer assim, ela é uma meta abusiva, absurda, a meta plausível, possível é essa e não aquela, enfim, que é uma excrescência. como é que você que está trabalhando, você que executa o trabalho não pode dizer nada se você pode ou não atingir aquele, você que conhece o perfil dos clientes, da agência, enfim, e essas metas que são alteradas assim, de um dia para outro, você está chegando perto da sua meta, depois sua meta vai lá e vai mudar, está sempre aumentando, coisa, parece que não tem limite, enfim, nós precisamos mudar essa realidade, porque isso tem causado problemas para as famílias, para as pessoas, para o clima de trabalho, para a saúde e para o Estado também, que paga a conta, porque o ano passado, retrasado, foram 21 mil bancários afastados no INSS, adoecidos por conta do trabalho, isto é um absurdo, então nós precisamos mudar e temos, e a nossa organização, como disse o Dionísio e o Ernesto, a nossa mobilização, a nossa organização que vai fazer essa mudança acontecer. Então a gente está encerrando aqui o nosso momento bancário, agradecendo a todos vocês que mandaram as perguntas, todos vocês que nos acompanharam e até o próximo momento bancário. Um grande abraço a todos. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri